Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nossa aula de ciências, nós estamos ainda na unidade 4 e vamos tentar terminá-la hoje, tá? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 114, para nós acompanharmos as explicações juntos, tá bom? Aí na página 114, crianças, nós vamos ver sobre os répteis. Lembram-se que nós começamos a vendo sobre os vertebrados, aí nós já vimos os anfíbios e os peixes. E hoje nós veremos os répteis. Os répteis são animais que podem viver em diversos locais. Eles ocupam um ambiente terrestre e aquático, de água doce e salgada. Sua alimentação é bastante variada, pois eles podem ser carnívoros, eles podem ser herbívoros e onívoros, tá? Os répteis têm como característica principal a pele grossa, seca, com escamas ou placas de queratina, que é uma substância produzida pela pele e que impede a passagem da água. Então, ao observar um réptil, você vai ver que a pele dele é uma pele grossa, grossa e seca, tem escamas, tá? E nessa placa, nessas escamas, tem essa substância que impede que a água passe pela pele, tá bom? Assim, esses animais podem ocupar ambientes secos, pois perdem pouca água através da pele. Alguns répteis, como por exemplo, cartarugas, cágados e jabutis, têm uma carapuça de osso, recoberta por queratina, que serve para proteger o corpo. Então, aquela carapaça da tartaruga é uma proteção do corpo, porque se vocês observarem a cabeça dela e os membros, as patas, vocês vão observar que é mole, tá? Tanto é que a tartaruga, quando ela se sente ameaçada, ela se encolhe para dentro do casco, para se proteger, tá bom? Então, muitos répteis são onívaros, ovíparos, e isso, mesmo que vivem na água, colocam os ovos na terra. Tudo bem que eles vivem na água, mas na hora da reprodução, eles colocam os ovos na terra. Eles são ovíparos, ou seja, eles botam, colocam ovos. Os ovos têm uma casca dura para proteger o filhote em desenvolvimento. Aqui, nós conseguimos observar sobre as serpentes, né? Que, assim como os lagartes, têm a pele coberta por escamas, tá? Lembrando que é uma pele grossa e seca. Aqui, já vamos falar dos crocodilos e jacarés, que têm o corpo coberto por placas, que também estão presentes nas patas e na cauda das tartarugas e dos jabutis, tá? Então, lembrando o que eu falei das tartarugas. Os membros são mole, não são duros, tá? O que é duro é a carapaça, né? Que envolve, que serve de proteção para elas, tá bom? Continuando aí, agora eu estou mostrando para vocês as imagens do jacaré. O jacaré tem um focinho mais curto e arredondado que os crocodilos. E a diferença marcante entre eles, tá? Aqui um jacaré, o focinho é mais curto. E aqui o crocodilo, que tem o focinho mais fino e mais comprido, tá? Os jacarés são animais carnívoros e vivem próximos de rios e caminham e usam a cauda para nadar, tá? Já os crocodilos, ao vocês observarem, vamos ver aqui que ele tem o bico, o focinho mais fino, bico não, focinho, mais fino e mais alongado do que os jacarés. Então, uma grande diferença deles é essa, tá? A maioria também é carnívora e vive próximo a rios, mas alguns obtêm alimentos do mar. Então, se perguntarem qual a principal diferença entre os jacarés e os crocodilos, é a questão do focinho, tá bom? Os répteis podem caminhar, como os lagartos, rastejar, como as serpentes, e nadar, como as tartarugas marinhas. São exemplos de répteis. Cágados, jabutis, serpentes, lagartos, tartarugas, jacarés e crocodilos, tá? Aqui embaixo, nós vemos a imagem de uma tartaruga marinha, que ela está desovando, ou seja, ela está liberando os ovos, né, de onde nascerão os filhotes, tá? Na areia da praia. Esse é o único motivo pelo qual ela sai do mar. Fora isso, fora desova, ela não sai do mar, tá bom? E aqui é uma foto mais aproximada, olhem aqui, o ninho com os ovos, tá? Da tartaruga marinha, tá bom? Continuando, as tartarugas marinhas, estou na página 118. As tartarugas marinhas podem ser, as tartarugas podem ser marinhas ou de água doce, ou seja, elas podem viver no mar ou na água doce. Caso se sintam ameaçadas, algumas podem encolher a cabeça dentro do casco para se proteger, conforme eu havia comentado antes. As tartarugas marinhas têm as patas em formas de remo, enquanto as tartarugas de água doce têm patas com unhas e membranas entre os dedos que ajudam na natação. Então, gente, as marinhas, elas não encolhem a patinha. Somente a de água doce, que encolhe a pata e a cabeça. As marinhas, elas encolhem somente a cabeça, tá? Já as de água doce, encolhem a cabeça e as patinhas, tá? Os cágados fazem parte de suas atividades na água doce. Parte no ambiente terrestre. Dobram a cabeça de lado para se proteger. As patas têm unhas, que ajudam a subir em troncos e a caminhar. E possuem membranas entre os dedos, que facilitam a natação. Já os jabutis são terrestres. Se protegem encolhendo a cabeça dentro do casco. E tem as patas cilíndricas, redondas, semelhante às patas do elefante, tá? Aqui, gente, tem as imagens, ó, os lagartos, tá? Que são animais terrestres, onívoros. Aqui o cágado. Aqui a tartaruga marinha. Dá para diferenciar bem também uma e outra. E aqui o jabuti, tá? As serpentes, como as jibóias, são animais carnívoros, sem patas e que se locomovem rastejando, tá bom? Continuando aí, agora eu estou na página 120. Tratamento de acidentes com serpentes peçonhentas. As serpentes, as cobras, são répteis carnívoros, portanto, se alimentam de outros animais, como, por exemplo, roedores, ratos e sapos. Algumas delas, quando mordem a presa, injetam uma toxina que, entre outros efeitos, paralisa a presa, facilitando a ingestão, tá? Então, gente, igual assim, quando fala, ai, as serpentes, as cobras, a gente acaba torcendo o nariz, é um bicho feio, a gente tem medo. Mas ela é muito necessária, por quê? Pela questão da cadeia alimentar que nós vimos no começo do ano, tá? Porque as serpentes se alimentam dos roedores, entre eles o rato e dos sapos. E assim vai formando a cadeia, tá? Os seres humanos não fazem parte da dieta das serpentes. Olha que bom, né? Assim, as picadas são acidentais, acontecem por acidente. E só acontecem essas picadas quando essas serpentes se sentem ameaçadas. Se elas se sentirem ameaçadas, elas vão picar. Mas se elas não se sentirem ameaçadas, elas ficam na delas, tá? A picada de algumas serpentes pode causar problemas graves nos seres humanos, levando-os a necessitar de atendimento médico. A seguir, vejo alguns exemplos de serpentes que podem causar acidentes graves. Entre elas, né, gente, as mais perigosas, a cobra coral, tá? A cascavel, também muito perigosa, e a jararaca. Lembrando que elas não atacam à toa. Elas só vão atacar se elas se sentirem ameaçadas, tá? Se você ameaçá-las, aí com certeza elas irão atacar para se proteger, tá bom? O único tratamento médico eficaz contra a picada dessas serpentes é a aplicação do soro antiofítico, que é uma substância que combate o veneno desses animais. Acompanhe nas imagens a seguir, como esses soros são produzidos. Olhando aí no livro de vocês, na página 121, dá pra ver aí, ó. O veneno é extraído da serpente, né? E aí pequenas doses do veneno são injetadas, são colocadas em um cavalo. O cavalo, por si, produz compostos contra o veneno que ficam no sangue. Aí é retirado o sangue do cavalo. Os compostos contra o veneno são separados do sangue. Os compostos são, então, purificados, formando, assim, o soro. Aí as embalagens do soro, embalagens adequadas, depois de passar por todo o processo, são distribuídas para os hospitais, tá? Continuando agora, vamos ver sobre as aves, tá bom? Então, vimos os peixes, os anfíbios, os répteis e agora vamos para as aves. As aves são animais que habitam praticamente todos os ambientes do planeta. Há aves que são terrestres e não voam, como a ema e o avestruz. Outras são excelentes voadoras, como os gaviões e os beija-flores. E ainda há aquelas que podem nadar, como, por exemplo, o pato, o ganso, o pinguim, tá? A alimentação das aves é bastante variável, muda bastante. Há aves que se alimentam somente de sementes, frutos e néctar. Elas são chamadas de herbívoras. Esse é o caso dos beija-flores, tá? E há aves que se alimentam de plantas e animais, como, por exemplo, os pucanos. E tem ainda aquelas que são carnívoras, como, por exemplo, os gaviões, tá? Esses animais têm bicos com tamanho e forma diferentes, compatíveis aos alimentos que consomem. Então, o bico muda conforme a alimentação deles, tá? Aqueles que se alimentam de sementes têm um tipo de bico e aqueles que se alimentam de plantas têm outro tipo de bico, tá? As aves têm o corpo coberto por penas. Essas estruturas ajudam na manutenção da temperatura de seus corpos e no voo. Todas, todas as aves estão ovíparas, ou seja, põem ovos. E esses ovos têm a casca dura que protege o filhote que está se desenvolvendo. E algumas cuidam dos filhotes após o nascimento. Aí tem a foto da Ema, que é uma ave que não voa, mesmo por causa do tamanho dela, né? Ela tem as patas fortes e pode caminhar e correr. E aqui embaixo tem a foto do falcão peregrino, né? Ele é bastante rápido e consegue fazer bastante manobras durante o voo, tá? Consegue se movimentar bem durante o voo. Agora, nós vamos aí para a nossa última classe, que é a classe dos mamíferos, na página 124. Os mamíferos habitam vários ambientes do planeta, como desertos, matas, rios, mares, montanhas e regiões polares. Podem se locomover caminhando ou correndo, como as onças e os viados, saltando, como as lebres e os cangurus, ou nadando, como os golfinhos e as baleias. E também voando, como, por exemplo, os morcegos. A alimentação dos mamíferos é variada. Há mamíferos carnívoros, como, por exemplo, as orcas e os leões. E há os mamíferos herbívoros, como, por exemplo, as capivárias e os cavalos. E também existem os onívoros, como, por exemplo, os macacos e os seres humanos, né? A pele da maioria dos mamíferos é recoberta por pelos, que, como as penas das aves, ajudam na manutenção da temperatura do corpo. Pelo, tá, gente? Não é a pele. É diferente o pelo da pele, tá? Pelos são os pelinhos que nós temos no braço, na perna, no corpo todo, tá? Diferente da pele, pele que reveste o nosso corpo, tá bom? Na maioria dos mamíferos, os filhotes nascem da barriga da fêmea, ou seja, são vivíparos. Após o nascimento, as fêmeas produzem leite para alimentá-los. O exemplo mais clássico dos mamíferos somos nós, seres humanos, né? E aí depois tem os viados, que são animais terrestres e que correm para fugir dos predadores. E aqui embaixo temos a lebre, que se locomove saltando, rápida, tá? Ela pode alcançar altas velocidades. Ela é muito rápida, tá? Aqui tem aí a imagem, né? De uma mãe amamentando um bebê. Nos primeiros seis meses de vida, os bebês humanos podem ser alimentados apenas com leite materno. Isso é de extrema importância, né? Por quê? Porque o leite materno, ele previne vários tipos de doença. Porque o leite materno é riquíssimo em todos os nutrientes, todas as substâncias que o bebê precisa. Então, até o sexto mês de vida, ele pode ser alimentado somente com leite materno, tá? É uma pena que não é uma realidade do Brasil, do nosso país. Mas deveria ser dessa forma, tá? Continuando aí para encerrar, agora nós vamos ver as relações, página 126. As relações entre os seres humanos e os outros vertebrados. Os animais, assim como todos os outros seres vivos que habitam o planeta, desempenham um papel na natureza. Se relacionam e contribuem para manter o ambiente em equilíbrio. O equilíbrio do meio ambiente é necessário para que os seres vivos, inclusive os seres humanos, possam sobreviver. Assim, todos os seres vivos são importantes e devem ser tratados com respeito. Os seres humanos interagem diretamente com outros seres vivos, inclusive com outros vertebrados. Vamos conhecer agora alguma dessas relações a seguir. Nós vemos aí a granja da criação de frangos e essa granja serve para alimentação e os seres humanos utilizam vários vertebrados para alimentação. Como, por exemplo, o boi, porco, carneiro, peixe, galinha, tá? No caso dos peixes, eles podem ser criados, né? Eles podem ser criados para esse fim ou eles podem ser retirados direto da natureza através da pesta, tá bom? Além de consumir a carne, usamos também produtos derivados dos animais, como, por exemplo, os ovos e o leite, tá bom? Nós também utilizamos o couro de bovinos para a produção de roupas e sapatos. E a lã das ovelhas para a produção de roupas, tá? Ou seja, nós aproveitamos várias coisas dos animais vertebrados, tá? E agora, falando um pouquinho sobre as doenças, página 128. Alguns vertebrados podem ter em seus corpos micro-organismos que causam doenças nos seres humanos. O contágio ocorre devido à proximidade desses animais dos centros urbanos e a convivência deles com as pessoas, acontecendo de formas diferentes. Alguns exemplos, gente, são os pombos, que, ó, muitas pessoas alimentam os pombos e isso é prejudicial, pois eles transmitem muitas doenças para o ser humano, tá? As fezes contaminadas dos pombos, se for inalada pelo ser humano, provoca doenças gravíssimas, tá? Prejudicam o funcionamento do corpo. Os ratos são animais que, nas cidades, vivem nos bueiros, nos esgotos, né? Onde tem alimentos. Esses animais, eles estão associados a várias doenças humanas. A principal delas é transmitida pela urina do rato, que é a leptospirose, tá? É uma doença que pode causar febre, tosse, cansaço, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. A transmissão ocorre quando entramos em contato com a urina ou mesmo a água contaminada, como é o caso de, às vezes, algumas enchentes. Então, é preciso evitar o contato com a água das enchentes para evitar vários tipos de doenças, entre elas, a leptospirose, tá? Os morcegos, a maioria dos morcegos se alimenta de frutos e insetos. Porém, aqueles que se alimentam de sangue, de outros animais, podem transmitir um micro-organismo que causa a raiva neste animal pelo qual ele está se alimentando do sangue, tá? A raiva, ela é uma doença grave, pode causar a morte e causa vários problemas de saúde, tá? Porém, em contrapartida, tem os animais de estimação, né? Os animais domésticos. Os animais abandonados sofrem com a falta de comida, de abrigo e até mesmo de carinho. Eles ficam expostos a doenças e podem sofrer acidentes, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre os animais em português, os animais domésticos, os animais de estimação, tá bom? Crianças, nossa aula de ciências por hoje é esta. Qualquer dúvida, voltamos a conversar. Um beijo!